Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E sim, gente, eu voltei com os vídeos de desenho youtubers para vocês. Bom, eu coloquei lá na enquete, no Instagram, para quem não me segue lá, eu tô deixando o Instagram aparecendo aqui para vocês. Eu coloquei lá se vocês queriam que eu voltasse com esse conteúdo para vocês e a maioria votou que sim. Então, com certeza, eu trouxe. Eu voltei com esses vídeos para vocês. Bom, para quem não sabe também, é pelas enquetes que eu decido qual youtuber eu vou desenhar. Toda semana eu posto um lá, uma enquete, fique de olho por lá, tá bom? Uma Instagram aparecendo aí na tela para vocês. Fiquem de olho lá, porque toda semana eu posto entre dois youtubers para vocês votarem. E nessa semana eu coloquei entre a Ingrid de Ohara e o Enaldinho. E ela ganhou em 71%, tá bom, gente? Então, eu trouxe ela para desenhar para vocês. E, pessoal, eu queria agradecer muito a vocês, porque ultimamente estou tendo um número muito bom de visualizações nos meus vídeos de desenho e principalmente nos de desenho, né, gente? Então, com certeza, eu vou trazer mais conteúdo de desenho para vocês, porque é o que mais vocês visualizam, mais o que vocês curtem, mais o que vocês comentam. Então, eu vou trazer mais esses conteúdos para vocês. Mas vai ter, sim, outro sem ser de desenho, mas a maioria vai ser o de desenho. E antes de começar, já começou, né? Mas antes de tudo, já vai deixando seu like no vídeo, tá bom? Para ajudar o canal aqui e fortalecer, porque aí vocês me incentivam a trazer mais vídeos para vocês. Também não pode esquecer de se inscrever no canal, tá bom, gente? Estamos rumo a mil inscritos. Bom, e também não pode esquecer de compartilhar com todos os seus amigos. Compartir ele com uma pessoa já é o suficiente para ela começar a compartilhar com outras pessoas e o nosso canal crescer cada vez mais, tá bom? Para me trazer muito mais conteúdo para vocês e etc. Bom, os lápis que eu estou usando é o da Aquarela. Para quem não assistiu o vídeo anterior, que eu desenhei os Descendentes 3 na cena Nike Falls, eu ensinei um truquezinho com os lápis aquareláveis da Faber Castell. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar nos cards aí para vocês assistirem, tá bom? Depois que vocês assistirem esse vídeo, claro, e vão lá correndo assistir e comentem lá se vocês gostaram do truquezinho e se vocês querem que eu trague outros para vocês, tá bom? Bom, eu vou ensinar uma dica para vocês, mais uma. Porque, quer dizer, toda vez eu falo essa dica para vocês, mas eu vou falar de novo porque ela é extremamente importante, porque senão vai dar, seu desenho vai dar tudo errado, tá bom? Bom, a Aquarela da Estabilo, ela não é prova d'água. Então, com isso, você não pode usar os lápis da Aquarela, né? Os aquareláveis nela, porque senão você vai ter que usar água e isso iria esparramar toda a tinta da Estabilo e estragaria seu desenho. É, gente, isso já aconteceu comigo. Eu fiz um desenho super bonito para postar aqui no canal. Só que aí, quando eu usei os lápis aquareláveis, deu tudo errado. Esparramou tudo, estragou todo o desenho, eu tive que fazer tudo de novo, tá bom? Então, eu aconselho a vocês, eu sempre falo isso, mas isso é muito importante, tá bom? Então, eu vou finalizar eu falando aqui para vocês. Vocês podem continuar assistindo o vídeo, tá bom? O vídeo vai rolar aí para vocês até o final. Então, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho para você receber os próximos vídeos. E um beijão, fique com Deus e tchau! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.